Essa é a prova mais fantástica que você viu ou vai ver no Pan-Americano de Lima 2019. Ederson Villela deu um show nos 10.000 metros rasos, alcançando a melhor marca da carreira e de quebra levando para casa a medalha de ouro com 28 e 27. Fala time, meu nome é Roger Ruivo e esse aqui é o Corra com Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Se você não está inscrito no canal ainda, dá uma moral para a gente e se inscreva. E não se esqueça que toda segunda às 20 horas a gente tem uma live por aqui falando muito sobre corrida. Esses 10.000 foram emocionantes, inspirador. O Ederson mostrou que os caras ali só queriam, mas ele queria mesmo, de verdade. Ele começou a puxar a prova teoricamente cedo, faltando três voltas. Brigou demais com cada metro e foi agraciado com ouro. Se liga no final de prova. Brigou demais com cada metro e foi agraciado com cada metro e foi agraciado com cada metro e foi agraciado. Qual ele foi que falaram depois dos 5.000 que ele não tinha raça como o Altobelli? Meu, os dois. Tem uma raça e uma garra sem igual. Os dois são muito, muito fortes nesse ponto. Dá gosto de ver os caras competindo. Teve comentarista que falou que o Ederson não tinha nem chance. Os caras não respeitam o atletismo. Não procura pesquisar ou saber alguma coisa sobre os atletas. Mas quem conhece o Ederson sabe o quanto ele trabalha duro. Não é sorte, não é genética, é luta diária, é vontade, é acreditar mesmo quando as coisas estão erradas. E isso o Ederson faz melhor do que ninguém. E isso ficou comprovado na pista. Assim como que ele merecia mais que qualquer cara que estava presente ali naquela prova. E também queria mais que qualquer atleta na final desses 10 minutos. Desde quando o Marilson estava encerrando a carreira dele lá, o grande Marilson Gomes dos Santos, em 2014, ali mais ou menos, o Ederson já estava surgindo como um grande fundista. E a evolução dele de lá pra cá é fantástica. Ele domina os 10 mil metros rasos aí no Brasil há muito tempo já. Pra falar um dado estatístico interessante. Em 2009, 10 anos atrás, o Ederson tinha 30 e 21 nos 10 mil metros. Hoje ele tem 28 e 27. Ou seja, são quase dois minutos. É uma evolução fantástica. Mas nota como leva tempo pra atingir essa evolução. O cara precisou trabalhar 10 anos. Isso é corrida. É tijolinho por tijolinho. É você ir por partes. Não é do dia pra noite que você consegue resultado. Olha o quanto o cara lutou. E o detalhe é que o cara faz tudo isso com muito menos apoio e estrutura que europeus, americanos ou asiáticos. A gente sabe que o governo aqui não incentiva, não tem estrutura, não tem apoio. Graças a Deus, ele tem alguns patrocinadores aí. Vou até citar aqui, eu tenho certeza que ele gostaria e sempre faz questão de agradecer o Esporte Clube Pinheiros, a Esques e a Marinha do Brasil. Imagina o quão longe ele ou outros atletas brasileiros iriam se o governo realmente levasse isso a sério, né? Eu espero de verdade que depois dessa, seja a empresa privada ou o governo se coce um pouco pra incentivar, pra apoiar mais, cara. Um pouco mais. Até quando a gente vai ficar nessa de não ter estrutura, não ter apoio adequado, não ter um trabalho de base? É lamentável. Quando os caras conseguem isso é pra se comemorar muito. Esses caras são muito guerreiros. Cara como o Altobelli, o Ederson, são atletas que faz muito com pouco. Irmão, eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo. Cara, orgulho sem fim de você. Obrigado, obrigado mais uma vez por nos inspirar, nos motivar. Você merece isso e muito mais. Você aí que tá assistindo esse vídeo, deixe a sua mensagem pro Ederson. Comente sobre a prova aqui embaixo nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, comenta, compartilhe e deixe seu like. Vou deixar também duas sugestões de vídeos que estão bombando por aqui. Tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.